O POTO DE VINHO O Pote de Vino Era uma vez um casal que não só era rico, mas também muito bonito. Certo dia, ao se prepararem para jantar, o marido não pôde deixar de notar como sua esposa estava bela. Ele levantou seu copo para a esposa, sugerindo com um olhar que um pouco de vinho seria perfeito naquele momento. Lendo seus pensamentos, a esposa disse Vou pegar um vinho para nós. Quando ela entrou na cozinha e gritou a tampa da panela para pegar o vinho, viu que o líquido era cristalino. Quando ela estava prestes a tirar um pouco, ela viu uma linda mulher no pote. Sempre que ela se movia, a mulher na panela de vinho também se movia. Quando ela sorria, a mulher sorria de volta. Cada gesto que a mulher fazia era gracioso e bonito. De repente, a esposa percebeu que, antes de se casarem, seu marido tinha escondido outra mulher em sua casa. Furiosa, ela foi confrontar o marido. Como pôde-se casar comigo quando já tinha outra pessoa? Marido, perturbado pela acusação, disse Porque você está começando uma briga. Eu nem sei do que você está falando. Quando ele olhou para a panela e viu um homem bonito olhando de volta, ele ficou furioso. E o casal começou a discutir acaloradamente. Nesse momento, um amigo que era praticante do bramanismo passou por lá. Ele perguntou a eles Sobre o que vocês estão discutindo? O casal falou para ele sobre o pote de vinho. Mas o que exatamente você viu? Ele olhou para a panela e disse Você afirma seguir meus ensinamentos. Mas eu sei que isso não é verdade porque vejo que você serve um outro mestre. Chateado, o praticante foi embora. E o casal continuou sua briga. Pouco depois, um monge passou por perto e ouviu a discussão deles. Intrigado, ele olhou para a panela. Então sorriu, aproximou-se do casal. E disse Por favor, parem de brigar. Eu gostaria de convidar as pessoas na panela para saírem e conversarem connosco. O casal seguiu o monge até a cozinha. Então o monge pegou uma pedra. E jogou contra a panela. Para surpresa deles, não havia mulher nem homem dentro. Foi então que o casal percebeu que o que tinham visto não era real. Era tudo uma ilusão. As imagens do homem e da mulher na panela nunca realmente existiram. Mas porque estavam envoltos em ciúmes, raiva e dúvida, foram enganados a acreditar em coisas que não estavam realmente lá. Ciumes, raiva e dúvida podem distorcer nossa percepção da realidade e trovar nosso julgamento. E aí E aí E aí E aí E aí